Olá pessoas, bom estar com vocês novamente aqui no canal. Espero que todos estejam bem. E na nossa aula de hoje, iremos finalizar o nosso amigurumi fazendo a montagem do nosso cachorrinho, da Patrulha Canino Bombeiro. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas que teremos aqui em nosso canal. E não se esqueça de dar um like e compartilhar o vídeo com seus amigos para ajudar o canal. Então vamos dar início à décima aula do nosso cachorrinho. Então agora, nós vamos posicionar a cabeça aqui, olha, vamos costurar ela aqui. Eu marquei o centro aqui, olha, aquele miolinho, ó. Eu vou colocar um alfinete. Agora nós vamos costurar a cabeça no corpinho, tá? Então eu coloquei aqui, olha, no meio, tá? Eu subi aqui, eu marquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima carreira, ó, eu vou começar a costurar o pescoço, tá? Agora, para facilitar essa costura, nós vamos fazer assim, olha, pegar alguns alfinetes. Vou alfinetar toda a volta aqui do pescoço, olha. Então, eu vou colocar o pescoço, olha, pegar alguns alfinetes. Eu alfinetei toda a volta aqui, onde vai ser costurado o pescoço do nosso cachorrinho, tá? A cabeça. Agora, nós vamos tirar a cabeça. Ficou aqui só os alfinetes no espaço onde nós vamos costurar a cabeça dele. Eu vou pegar a agulha 2,5, tá? E a linha amarela. Pronto, com a linha amarela, nós vamos levantar aqui 30 pontos baixos. Aqui no pescoço, nós terminamos com 30 pontos baixos. Então, nós vamos levantar aqui, no corpo, os mesmos, 30 pontos baixos. Vamos começar pegando aqui por trás, tá? Olha, aqui foram colocados 15 alfinetes. Então, nós vamos fazer aqui ao redor 30 pontos, tá? Ele tem o espaço de uma carreira entre eles, tá? Então, em cada pontinho aqui, nós vamos levantar um ponto baixo, mais ou menos, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui pela parte de trás, olha. Neste alfinetinho aqui, eu vou tirar, ó, vou tirar esse aqui também. Vou pegar aqui o primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha. Vou dar um nozinho aqui. Vou fazer pontos baixos aqui. Levantar 30 pontos baixos. Já tenho um. Agora, no seguinte, olha, assim. No mesmo lugar onde eu saí com o primeiro ponto, eu vou inserir a agulha. Colocar aqui, ó. Sair no próximo. Puxar aqui e fazer um ponto baixo. Vou deixar esse fio aqui pra colocar aqui pra dentro. Depois, ele fica escondido, tá? Agora, aqui, no próximo, tá? Mais um ponto baixo. Seguir os alfinetes, tá? 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 Tem quatro pontos aqui já, tá? Ó, entro aqui, dá pra vocês verem. Entro aqui, caio aqui, já faço outro ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vocês quiserem, vocês podem costurar direto na peça, tá? Em vez de levantar esses pontos baixos, mas eu acho que assim fica mais fácil, tá? Pronto. Pronto. Nós vamos fazer até chegar aqui, tá? Trinta pontos baixos. Já temos dois, quatro, seis, oito, tá? Vamos fazer o contorno todo aqui em pontos baixos. Trinta pontos baixos, tá? Eu volto já com vocês. Trinta pontos baixos. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto Agora, vamos esconder essa linha aqui dentro, tá? Agora, nós vamos colocar aqui os olhinhos do cachorrinho, tá? Vamos cortar esse excesso de fio que ficou de sobra aqui, tá? Vamos passar na agulha. Ligar o outro também, pra já posicionar o rosto dele, né? Vamos ver a posição. Vamos ver bem onde é a frente aqui, né? Vamos colocar novamente aqui. Colocar outro aqui, em cima. Vamos ver aqui. A posição. Ó. Facilitar. Vamos pegar um fio de outra cor. Passar o fio aqui no alfinete. Dá pra marcar o meio. E vamos até o outro, ó. Vou colocar um alfinete aqui, pra marcar o meio. Nós vamos posicionar os olhos. Ele vai pegar bem em cima de um bordadinho aqui, mas tudo bem, não tem problema, tá? Vamos colocar este. Ó. Tá aqui, né? Nós vamos deixar uns três pontinhos no meio. Um, dois, três. Pra marcar, tá? Ver mais ou menos se aqui tá bom. Para o outro. Mesma direção, tá? Três pontinhos no meio. Pronto. Agora, vamos ver o focinho. Se ele vai cair certinho aqui, tá? Tem que posicionar ele também. Pronto. 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 Vamos colocar um pouquinho mais pra cima os olhos, tá? Agora já dá. Então, vamos acertar aqui a posição. Vamos colocar um alfinete aqui no meio também. Vai ficar meio solto, tá? Mas não tem problema. Agora aqui. Olha, parece que deu certinho. Vamos posicionar as orelhas primeiro. Contando aqui de cima do miolinho. Eu coloquei exatamente em... Na décima carreira, tá? Abaixo, contando aqui do miolinho. Aqui do outro lado, vamos fazer do mesmo jeito. Medir aqui também, ó. Aqui ficaram três pontinhos, ó. Deixar a mesma distância aqui. E aí E aí Agora Nós vamos posicionar O chapéu aqui Ficou certinho, tá? Eu vou até prender aqui já Pra vocês olharem, tá? Se você quiser deixar solto o chapéu Você pode deixar, tá? Eu vou prendê-lo Mas você pode deixar solto na cabeça Bom, só pra vocês verem mesmo Porque eu vou Ter de tirar o chapéu pra costurar as orelhas Pronto Vou tirar o chapéu Pra nós costurarmos As peças do rosto aqui Já está posicionada as orelhas aqui Vamos costurar as orelhas Vamos costurar dessa maneira, olha Vou passar a agulha Aqui Nesse primeiro pontinho E aqui Seguindo a sequência aqui, olha Agora eu vou no seguinte, ó Pego aqui E volto no mesmo No seguinte Pego aqui, olha É uma costura simples, tá? Passa do jeito que você se sentir melhor, tá? Próxima alcinha Sempre pega no próximo ponto, tá? Vamos fazer assim Até o final aqui, tá? Passa do jeito que você se sentir melhor, tá? Beleza E aí E aí Glek Amém. 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 Pronto. Douradinha, agora vamos esconder o fio. Douradinha, agora vamos esconder o fio. Douradinha, agora vamos esconder. 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 Douradinha, ficou bem costuradinha. Douradinha, agora vamos esconder. Douradinha, agora vamos esconder. Douradinha, agora vamos esconder. Douradinha, vamos esconder. Douradinha, vamos esconder. em volta, tá? Antes de chegarmos ao final aqui, vamos deixar um pedaço aberto, pra nós enchermos ele, tá? Vamos pegar aqui embaixo no corpo tá? No rosto Mesmo jeito que nós fizemos as outras costuras, tá? Passa a linha no rosto e depois volta aqui no focinho Vou pegar essa alcinha aqui de fora O começo é um pouquinho difícil parece, mas vai ajeitando, tá? E aí E aí E aí E aí Vamos fazer assim até o final, tá? Tá? Costurando assim Vamos deixar um pedacinho aqui, mais ou menos assim pra colocarmos enchimento, tá? Então vamos fazer essa costura até aqui, mais ou menos deixando uma abertura pra nós colocarmos enchimento Então vamos lá continuar com a costura Eu volto já com vocês com essa costura aqui terminada E aí 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 Pronto, terminada a costura Vamos dar um nozinho e esconder o fio, tá? Tá costuradinho o focinho Agora vamos costurar os olhinhos Vamos passar a linha na agulha, tapeçaria Vamos costurar os olhinhos aqui Da mesma maneira que fizemos as outras costuras, tá? Pegando no olhinho e aqui na cabeça Olha, introduz aí Coloco a agulha num ponto E saio dois pontinhos à frente Volto no anterior e saio dois à frente E aí E aí Vamos fazer assim até o final Dois olhinhos vamos costurar dessa maneira, tá? Eu volto já com vocês com os olhinhos costurados E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Pronto. Terminado o olhinho, tá? Dois olhinhos já costurados. Agora nós vamos fazer com essa mesma linha, tá? Um pontinho aqui, ó, na parte preta do olho, tá? Só pra dar um brilhinho. Já fiz naquele ali, vocês podem fazer, tá? Vamos fazer nesse aqui agora, deste lado, tá? Com a própria agulha da costura. Daqui, nós vamos aqui em cima pra cabeça. Vamos fazer um nozinho aqui em cima. Agora vamos esconder esse fio. Tomando cuidado de não puxar muito aqui o fio, porque senão, ó, ó, ele fica marcado, tá? Então, não vamos puxar muito. Pronto. Tá costurado os olhinhos, tá? O focinho e as orelhinhas. E por hoje, está encerrada a nossa videoaula. Em breve, publicarei a última parte desta videoaula do nosso amigurumi da Patrulha Canina, o Marshall Bombeiro. Já aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de outras surpresas que teremos aqui em nosso canal. E compartilhe o vídeo para ajudar o nosso canal. Fiquem na paz. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal!